Ah, que isso? Meu Deus do céu! Hoje vocês vão ver alguma coisa muito única e muito perigosa, chamada uma russa com muita raiva! Olá, gente! Tudo bom com vocês? Meu nome é Olga, sou russinha que estuda português e uma russinha que encontrou no internet uma coisa muito curiosa! Depois do que eu fiz vídeo sobre as razões mararem no Brasil e as coisas que o mundo precisa aprender com os brasileiros, uns seguidores minhas queridas me mandaram mensagem! Olga, você conhece uma lista que os gringos fizeram? Chama 60 e 100 razões para odiar o Brasil! Desculpa! Eu não posso aguardar meus sentimentos, gente! Eu li um pouco dessa lista e agora eu quero responder só alguns pontos para os atores dessa lista, porque... Eu vou tentar não afinder ninguém, não falar palavras ruins, não falar nada mal sobre as pessoas que me escreveram essa lista! Você tá doido, seu cac... Eu só queria responder e pode ser argumentar, explicar alguma coisa, pode ser pessoas que não entenderam exatamente certo! Sim, e claro, a gente não vai ler a lista inteira ou eu vou explodir diretamente nesse vídeo, né? A gente não precisa muito estresse, só alguns pontos, eu queria discutir alguma coisa com vocês, eu já me sinto raiva! Raiva! Ela tá aqui! Então inscreva-se no meu canal, ative o sininho e bora camisar! Não vou falar palavras ruins! Brasileiros não ligam de expressar opiniões negativas a respeito de outras pessoas publicamente, nem se importam de ferir o sentimento de alguém! Essa coisa é uma das mais loucas que eu encontrei nessa lista, porque eu tava lendo e tava pensando O que você tá falando? É extremamente pelo contrário, extremamente pelo contrário! Quem escreveu isso parece que nunca foi para a Rússia, para a Leste Europeia ou para a Europa em geral! Esse título das pessoas que falam o que chega no cabeça diretamente, pessoalmente, publicamente, de qualquer jeito, é nosso! É título dos russos, dos países europeus, Leste Europeu, qualquer! Mano, aqui no Brasil não é assim! Você tava no Brasil, pode ser você misturou o país, você tava em alguma qualquer outro país, a depois, tipo, você decidiu falar isso sobre o Brasil! Em Brasil, as pessoas ligam para cada palavra o que eles falam! Eu encontrei no Brasil as pessoas que estão tendo grande medo para afinder outras pessoas, não criar problemas, não criar conflitos! Os brasileiros são tão gentils nesse assunto para se expressar, até se alguma coisa é errada! Eu tô chacada sobre isso! O que você tá falando? Jesus, eu não acredito que falou! Ele falou isso sobre os brasileiros! As pessoas que eu conheço que são mais cuidados e mais gentils para se expressar! Se até eu falo errado o português, por exemplo, ninguém me reclama! Nunca nenhum brasileiro me fala nada, tipo... Cala sua boca, russa! Você fala errado, minha língua! Até quando eu sei que eu provavelmente falei errado ou escrevi errado, As pessoas me sempre apoiam, sempre falam que tudo bem, não se importa! Só, tipo, cantinho assim, tudo ótimo! Isso, ponto, extremamente louco! Sem noção! Isso, eu, não, eu, não, 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 não! Brasileiros são agressivos oportunistas! Eles querem ganhar, vendem em tudo! É como um instinto de sobrevivência! Nossa, instinto de sobrevivência não existe, claro! Tipo, instinto de sobrevivência? Que que é isso? A gente não precisa disso! O melhor exemplo é no trânsito! Se eles tiverem uma forma de atrapassar você, assim é farão! Bravo! Simplesmente bravo! Bora reclamar as pessoas nesse mundo porque eles têm ambições! Ah, você quer usar todas as oportunidades na sua vida para ganhar alguma coisa! Hum, muito mal! Muito mal! Fica calma, fica quieta no seu lugar e fica lá a vida toda a sua inteira! Isso foi tão não é lógico e tão esquisito até um pouco que eu não me senti afindida ou alguma coisa assim! Eu só estava pensando que existem as pessoas e isso me faz extremamente louco! Que é pessoas que reclamam ou que não estão satisfadas com outras pessoas que gostam ganhar! Instinto de sobrevivência é uma coisa muito mal! Então, quando algum árvore vai cair próxima vez perto de você, não precisa se mover! Só fica onde a árvore vai cair na sua cabeça diretamente! Porque instinto de sobrevivência a gente não precisa mais! É alguma coisa velha! A gente pode deixar isso nos séculos passados! Tipo, e o que fazer para as pessoas como eu, por exemplo? Quem tem ambições e quer ganhar alguma coisa nessa vida e você tem ambição? Muito mal o brasileiro! Muito mal! Reclamar as pessoas porque eles gostam de usar oportunidades da vida! Onde eu estou? Próxima! Brasileiras! São brasileiras, parece que é! Agora, meninas, vamos falar! Vamos falar sobre brasileiras! São excessivamente obsessados com seus corpos! Jesus! É muito competitivas uma com as outras! Em outras palavras, algum gringo não gosta que é! As mulheres brasileiras gostam de cuidar do seu corpo! Você sente esse cheiro de um homem que fala para as mulheres o que fazer com os corpos deles? Eu sinto! Eu sinto! Eu sei esse cheiro! É cheiro muito esquisito! Meu querido, eu não vou falar agora nada mal, né? Porque eu prometi no começo do vídeo! Mas, deixa seus desejos com os corpos e tudo assim para você mesmo! Sério! Você chegou em outro país e você reclama alguma coisa que as pessoas desse país fazem com os corpos deles? Especialmente, eu gastei que ele falou sobre brasileiras! Nesses casos, na Rússia, a gente fala Porque eu acredito que e as mulheres e os homens podem fazer qualquer coisa que eles querem com os corpos deles no nosso tempo, no século XXI! Próxima! Brasileiros, especialmente os que prestam serviços, são geralmente malandros, preguiçosos e atrasados! Eu não sei até como começar a falar, meu querido! Nossa, isso é muito esquisito! Eu tenho vários amigos no Brasil e alguns deles trabalham nos serviços! E sabe como a gente ficou os amigos? Eu usei os serviços deles e eles são especialistas muito ótimos e boas pessoas! Uma é dentista, outra faz massagem e outra trabalha com unhas! E acredita em mim, eles trabalham pra caramba para fazer tudo realmente no bom nível de qualidade! Ah! Tá bom! Pode ser! Pode ser você tinha experiência mal em algum serviço! Mas sabe o que, meu querido? Eu tava morando uma vez na Paris, na França! E sabe o que? Uma vez eu tinha experiência horrível no Om Salah de Beleza! Mas eu tenho uma coisa que me não dá pra falar que todo serviço na França é ruim! É coisa chamada Cérebro! Cérebro me fala que na qualquer país do mundo você vai encontrar especialista que não tão bom! Porque pode ser ele não tem bastante experiência ou alguma coisa assim! Mas encontrar uma experiência que não te deixou satisfada e falar que todo serviço no país é muito mal é uma doidura, loucura! Não sei as palavras, eu até não sei as palavras, só quero falar palavras mal em russo! Ah! Brasileiros ficam muito perto emocionalmente e geograficamente de suas famílias de origem durante toda a vida! Meu Deus! Existem as pessoas que gostam da família deles e ficam vida toda perto da família emocionalmente! Que louco isso! Quem criou isso ficar perto da família? Eu não preciso família! Você precisa família, né? Isso também não é uma característica ruim! Mas isso afeita meu casamento! Os brasileiros adultos nunca cortam o cardão emocional com suas famílias de origem! Que continua se envolvendo na sua vida, nos seus problemas e nas suas decisões! Meu querido, vou falar para você alguma coisa muito especial! Se você tem alguns problemas dentro do teu casamento e você pensa que resolve esses problemas com certeza é família do seu namorado ou sua namorada, Eu tenho para você muitas mal notícias! Provavelmente você procura alguém para quem você vai deixar a culpa dos seus problemas com sua namorada ou namorado! E isso é muito esquisito, né? Tipo, reclamar as pessoas que estão perto da família deles é muito estranho! Tipo, existem diferentes tipos das famílias! Mas se as pessoas gostam de ficar juntos ou eles gostam de ficar perto, qual o seu problema? Seu querido, sai do sistema! Você não gosta, não fica! Se você não consegue resolver algumas questões, perguntas com seu parceiro, acredita em mim! O problema não é em família dele ou dela! Não, gente, eu não posso! Para final, eu deixei meu preferido! Realmente, vocês não vão acreditar! A lista tem tantas razões ou tipo coisas para odiar o Brasil, mas uma de todos esses pontos me deixaram vir tanto! Eu estava lendo e não acredito! Eu estava pensando que pode ser que eu estou lendo errado porque eu não entendo português, mas não, eu entendi tudo certo! Fogos de artifício a todas as horas! Onde você está morando? Perto da fábrica dos fogos de artifício? Não sei, tipo, realmente se... Eu vou morar perto da fábrica de leite e vou voltar do Brasil e falar... Todo o Brasil é cheio de leite! Leite na todas as esquinas! Porque eu estou no Brasil já há dois anos e eu encontrei fogos de artifício só no ano novo e pode ser uma vez! Eu estava na praia com uns amigos já na noite e lá um pouco longe começou a ter fogos de artifício porque alguém comemorou o aniversário na praia! Mas, tipo, ah, qual o problema? Fogos de artifício é lindo! A gente aproveita tempo na praia com música, com bom humor, bebidas gostosas, o que você gosta e, sim, lá tem algum fogos de artifício tipo uma ou duas minutinhos e qual o problema? Você tem fobia, você odeia e falar isso que é todas as horas? Eu não sei, eu não morava na todas as cidades no Brasil, pode ser, existe alguma cidade no Brasil específico onde fogo de artifício todas as horas? Fala pra mim isso nos comentários, eu não conheço nada sobre isso, pra mim muito é esquisito! Eu vi só pode ser duas vezes da toda minha vida aqui! Agora eu preciso do doutor, doutor, médico, como precisa ser triste a vida de alguém quem escreve as listas sobre as coisas que ele odeia com todo o coração dele? Tipo, realmente precisa ser muito, muito triste! Agora me fala nos comentários o que você achou sobre tudo isso, deixa like para me ajudar e vamos encontrar no próximo vídeo! No isso ou no isso, gente, até mais! Tchau, tchau!